Medicamentos para a kit e intubação chegam a aeroporto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Lote de medicamentos vindos da China foi doado ao governo federal por um grupo de empresas, quantidade destinada ao estado de São Paulo, porém, equivale a apenas cinco dias de consumo dos insumos. O carregamento de medicamentos do chamado kit e intubação, vindo da China e que foi doado ao Ministério da Saúde por um grupo de empresas e será repassado aos estados, incluindo São Paulo, chegou ao aeroporto em Guarulhos, São Paulo, por volta das 22h15min desta quinta-feira 15. Segundo o Ministério, foram comprados 2,3 milhões de medicamentos de intubação orotraqueal, e a previsão é de que a distribuição dos insumos já comece a partir desta sexta, 16, a São Paulo, devem ser destinados 407.507 deles, sendo. O lote saiu da China na madrugada desta quarta, 14, os produtos foram doados ao governo federal por um grupo de empresas formado por Petrobras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, Clabin e Raize. O repasse acontece depois de nove ofícios enviados pelo governo de São Paulo pedindo ajuda emergencial na reposição dos produtos usados no tratamento de pacientes internados com Covid-19 em unidades de terapia intensiva, UTIS, de todo o estado. Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrou que, grandes estados, busquem comprar os medicamentos por conta própria. Por meio de nota, também na tarde desta quinta, o governo de São Paulo afirmou que o governo federal ainda não sinalizou à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nenhuma entrega dos medicamentos que compõem o kit intubação. Esse baixo quantitativo foi liberado entre os dias 15 e 31 de março, após seis meses sem realizar nenhuma entrega ao estado, e equivale a cinco dias de consumo diante da demanda mensal. Essa demanda é de conhecimento do ministério, uma vez que o estado informa diariamente o status de seu consumo, completou. Na coletiva desta quinta, o secretário-executivo do ministério, Rodrigo Otávio da Cruz, reagiu as críticas da gestão de João Doria, PSDB, sobre a falta de distribuição dos produtos, e afirmou que as demandas de todos os estados estão sendo acompanhadas semanalmente pela pasta. Independente da resposta do ofício, é importante mencionar que a demanda do estado de São Paulo é tratada nessas reuniões periódicas que a gente comentou. Então às segundas, quartas e sextas, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde, Conassens, traz a demanda de todos os estados e isso é discutido em conjunto, disse o secretário. Não é uma decisão unilateral pelo governo federal, mas sim uma decisão colegiada. Não só o estado de São Paulo, mas todos os estados têm as demandas avaliadas todas as semanas por meio dessas reuniões tripartites, onde participam governo federal, governos estaduais e prefeituras, por intermédio do Conassens, disse. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também cobrou uma ação de grandes estados, que têm a economia maior que alguns países, para enfrentar a escassez de produtos do kit e intubação no país. Os próprios governadores de muitos estados poderiam buscar esses medicamentos seja no mercado internacional, seja no mercado nacional. Eles têm elementos para fazer isso e para se associar ao Ministério da Saúde nesta tarefa de apoiar a sociedade brasileira, afirmou o ministro. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde. Temos que trabalhar juntos, e os governadores sabem disso. Nós temos encontrado uma parceria contínua. Eu mesmo tenho contatado diversos governadores, atendendo essas demandas dentro do que se pode atender em uma situação sanitária como esta, completou. Mais de 60% dos serviços municipais do estado de São Paulo estão com os estoques zerados de medicamentos do kit de intubação, de acordo com o levantamento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSENS-SP. O estoque de bloqueador neuromuscular, remédio usado para relaxar a musculatura, a caixa torácica e ajudar o paciente a permanecer com ventilação mecânica, está zerado em 68% dos serviços municipais do estado que foram adaptados para atendimento de COVID, como as unidades básicas de saúde, UBS, unidades de pronto atendimento, UPA, e os hospitais de campanha. Segundo o Conselho, em alguns desses equipamentos, os medicamentos são usados para garantir atendimento emergencial aos pacientes em estado grave até que eles consigam transferência para leitos de UTI em hospitais. De acordo com os dados, o estoque de sedativos acabou em 61% dos serviços municipais, o levantamento foi feito na última terça-feira 13, e divulgado nesta quinta 15. No caso dos bloqueadores neuromusculares, 78% dos estoques devem durar apenas até 7 dias nos serviços municipais, contados a partir da data do levantamento. O kit e intubação, é uma combinação de medicamentos sedativos para controlar os movimentos e a dor do paciente do momento em que recebe e permanece com o tubo até quando acorda. A falta desses remédios amplia a dor e o sofrimento dos pacientes, que podem até tentar arrancar o tubo com as próprias mãos. Para evitar isso, alguns hospitais amarram os pacientes ao leito, médicos afirmam que a situação equivale à tortura. O governo de São Paulo está com dificuldade de adquirir os kits porque todos estão sendo negociados com o governo federal, que demora a repassar os kits aos estados. Para evitar o agravamento da crise de desabastecimento desses medicamentos, o governo de São Paulo enviou nesta quarta-feira 13, o nono ofício ao Ministério da Saúde em 40 dias, em que pediu o envio em até 24 horas dos medicamentos para evitar colapso no atendimento de pacientes internados em UTIs do Estado. No ofício, a gestão estadual, reitera a gravidade do cenário de abastecimento dos medicamentos que compõem o kit e intubação nos hospitais que possuem leitos destinados para Covid-19 no Estado, que se encontram em pré-colapso. Desde março, o Ministério da Saúde exige que as empresas fornecedoras dos kits de intubação vendam os medicamentos diretamente ao Ministério, que deve fazer a redistribuição aos estados. Só que o resultado prático dessa medida foi dificultar a aquisição dos medicamentos pelos estados e municípios, e por isso os estoques não estão sendo repostos nos hospitais. Em nota, o Ministério da Saúde informou que aguarda para esta quinta-feira 15, a chegada de 2,3 milhões de medicamentos para intubação. Os insumos foram doados por um grupo de empresas formado pela Petrobras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, Clabin e Raizen. Os medicamentos saíram da China nesta quinta-feira, 15, assim que chegarem ao Brasil, serão distribuídos imediatamente aos estados com estoques críticos dos insumos. A pasta informa ainda que a Secretaria da Saúde de São Paulo recebeu em março e abril 1.394.957 de medicamentos que compõem o kit intubação. A gestão estadual afirma, porém, que o número de medicamentos enviados ao estado é insuficiente para atender à demanda.